Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez doeu demais Amanhã será jamais 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 Ou vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu demais Amanhã será jamais Amanhã será jamais Música 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 Música